Se nós precisamos passar o corpo policial, começamos a preparar o terreno aqui. Nós começamos, se nós precisamos, a operação do time, a operação do time, começamos a dar um grito para a LACNAMASABOU, com nós de SGBU da Cinta, com nós de comunicação, também da CINNG. E nossa tarefa é primordial como corpo policial para manter a ordem pública e para a mobilidade de Bacai. Aqui comigo é mesmo com a mobilidade, nós estamos dirigindo o tráfego de Bacai, de tal maneira que a instância não tem acesso a este lugar, só para passar para o certo lugar, por exemplo, se tem um ovostrum em uma falca de sininho. Para começar de manhã, nós estamos com a noite, mais ou menos 6 horas, constantemente basic. Nós vamos subir o ar de 12 para 12 horas, cada 12 horas nós temos um relívio para o outro. Em total, se eu não estou equivocado, mais ou menos 2 minutos, aproveito uma parte de ensaio e depois uma avaliação de ensaio. O mais principal é a hora que está para a nossa comunicação interna, e a ideia do local está em place. A hora que nós estamos aqui na metade, vai guardar, vai começar a comunicação interna, agora para todos os colegas que estão ali para a minha linha, agora para o manhã, que Deus quer que o treino aqui começar. E também, nós estamos com a comunicação externa, para o que tem a ver com a ordem e a mobilidade somente. Tanto tem que ter a comunicação. Se não tem a comunicação, nós temos que buscar outra forma de comunicar. A troca tem uma situação de oração, assim, que estava difícil de mobilizar, mas a troca não estaria a principal. A troca estava a oportunidade de ouvir a ordem e a mobilidade, mas o povo não se compreende que estamos em uma catástrofe. A troca não estava a oportunidade de ouvir, mas a troca não estava a oportunidade de ouvir o auxílio. Não se tem acesso e não pode trabalhar como deve ser. A principal etapa da zoa da mobilidade, em verdade, o povo, por uma semana anterior, acabou começando a avisar gradualmente para a situação que o lote tem de arrancão com a web. Nós temos que compreender 100% do povo de Aruba. Mais milhões preparar nos meses, mais milhões comunicar com o outro, e mais milhões compreender o outro. Na final de contas, nós tudo isso é o ganador de saque. Tchau, tchau. Tchau.